Destino a Adrenalina, onde a mais nova cidade planejada brasileira de avenidas amplas de estilo moderno encontra o mar, um mar de pedras. Um lugar diferente de tudo que você conhece, brutal e inóspito, onde pessoas incríveis e hospitaleiras trabalham duro para criar a cena mais louca do motobike nacional. Bem-vindos a Palmas, bem-vindos ao Tocantins, bem-vindos ao Enduro. O que me trouxe para o Enduro foi a vibe de DH, mas pedalando as bicicletas. O que me trouxe para o Enduro foi porque eu sempre fui viciada em Adrenalina. A Adrenalina, uma sensação de estar vivo, assim, que é inexplicável, é muito bom. Acabei de chegar do Brasil Ride, achei que ia ser mais de boa aqui, não é, estou morrendo para subir, estou morrendo para descer, mas está sendo uma grande experiência. E hoje foi o primeiro dia, o primeiro especial. É bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo, chama Tamanduá. E eu fiquei me perguntando por que ela chamava Tamanduá. Mas o fato é que é uma trilha composta de fases, né? Eu diria que são três fases a trilha toda. Você larga num flow incrível, de alta velocidade, curvas deliciosas, sabe? Tudo encaixado. E aí, numa segunda fase, aí já começa a gravidade, já começa um trecho de pedra e um pouquinho mais de inclinação. Esse trecho vai até um drop que eu, sinceramente, está acima da minha capacidade, eu nem tento, eu acho que nem é muito alto. Só que a recepção dele é muito inclinada. Você já vem numa velocidade, ganha velocidade e aterriza numa vala. E você tem que se safar dentro daquela vala. A última sessão, eu voltei para o pânico de dois anos atrás. Simples assim, ontem no final da noite, eu estive lá, falei, cara, eu não consigo passar. Aqui eu vou empurrar a bicicleta sem problema, porque está fora da minha capacidade. Eu não tenho condição de descer um negócio desse. Muita pedra, muita pedra grande, não tinha linha clara. Uma loucura total, dentro de um valetão assim gigantesco. Mas ontem à noite eu falei, sem chance, não vou descer. Cara, hoje eu comecei a descer, o primeiro problema para ser resolvido foi resolvido com relativa tranquilidade. Eu só errei depois, acertei o ponto e depois acertei uma árvore. Tinha uma bendita de uma árvore que ela não quis sair da minha frente, eu tive que trocar o guidão com ela. Mas depois, cara, eu comecei a achar o flow, né? O que eu falo sempre, assim, de você achar o ritmo correto para aquela trilha. E aí vieram os loucos, né? E aí vieram os loucos. E aí lá no meio do louco você tem o cara que é passageiro da agonia, porque ele está numa velocidade acima do que ele tem condição, que ele tem competência naquele momento para lidar. E depois vem, claro, a galera que sabe o que está fazendo e está fazendo bem feito, né? Então, o pessoal desceu lá, muita gente das categorias desceu também redondo, muito bacana. E depois veio o pessoal da elite dando um verdadeiro show de pilotagem ali naquele lugar extremamente técnico. E aí vai, moleque? Para quem Up. Vai, moleque! Já acabou, já acabou, já acabou! Aqui é osso, filho! na tora na tora mente é bruto, será? e moleque? quando nós subimos então pra outra especial que é a blind, que é uma das características do enduro, você tem uma pista onde ninguém conhece ninguém nunca desceu, não é uma pista que deve trazer grandes desafios técnicos sem saltos, sem drops mas nem por isso menos excitante porque quando você bota adrenalina no meio, quando você fala já e quando você sabe que tem um cronômetro apontando e você quer dar o seu melhor, já larga passando por um mirante um lugar lindo, que obviamente você não vê porque a concentração, o foco é tão grande que só os participantes estavam curtindo o visual ali do mirante da Serra do Lajeado, palmas no fundo o lago lá atrás e a gente naquela loucura naquela visão de túnel, que você só enxerga o próximo obstáculo e tenta reagir a ele sem perder velocidade tendo mais ou menos uma meta de manter a velocidade ideal sempre bom, partindo dessa glide para a próxima especial, que aí é o Boquerão Boquerão, pista é maravilhosa para mim é uma das melhores, sem dúvida nenhuma, descendo muito rápido, muito ativo muita pedra, muita bateção top, sensacional feita essa avelinha restava então a Volvo Guará a pista mais louca a pista mais longa a previsão de mais de 7 minutos de duração e ela é composta basicamente por 3 trechos completamente diferentes primeiro trecho muito aeróbico muita força muito pedal cara, que delícia que parte sensacional essa primeira parte a segunda já começa com alguma bateção ainda muito rápida ainda muito gostosa assim, eu acho que só melhora sabe, o segundo trecho dela bem melhor tem mais gravidade é menos pedal como na primeira parte mas aí a gente entra na pedreira e a gente já entra na pedreira direto no Double Drop que a galera chama onde tá todo mundo arrenuído pra tirar retrato e fazer vídeo e foto principalmente das da Macalhação porque é tombo demais e quando você desce a área de Drops ali que você já sabe que o pior já foi cara, vem uma calma sabe, vem uma tranquilidade vem uma curtição e essa curtição só vai acabar na linha de chegada quando você cruza a linha de chegada é uma emoção assim, indescritível e o que eu presenciei lá não precisa falar temos imagens parabéns que loucura é, agora você entende de Enduro e agora você entende Palmas cara, se a gente conseguir passar 10% do que é isso aqui pra você eu já tô realizado porque é demais cara, é muito intenso é um outro nível de experiência assim que nunca vi na vida nada parecido muito legal hum土 hum土 chستigula Deus olha look porra 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 Levanta e bota! Segura, segura! Não machucou não, segura! Bate dentro da carreira, bota! Opa, opa! Vamos! Pézão, bem demais! Boa, boa, boa Pézão! Olhando para o seu rosto, Weimar, eu vejo que você é um rapaz experiente, um rapaz que já está há muito tempo de prova, e um rapaz que qualquer coisa que acontece na pista vai estar preparado para esse problema. Mas, por obsequio, o senhor teria uma flanela para o seu bote? Uma flanela? Claro que não, né velho? O que tem uma flanela no meio do mato? Ah cara, alguém deve ter uma flanela! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O que é isso, velho? O que é isso, velho? Olha o céu! O que é isso? Isso aqui que é o Cerrado Flor, velho! Se não tiver uma queda para você levar um terreno para casa, não é o Cerrado Flor. Não é o Cerrado Flor, você errou o caminho! O caminho que errou eu! Portado! Ah, não! Ah, não!